Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Eu sou aquele que te dá carinho, te pega no colo e chama de neném Sou aquele que te protege, que faz qualquer coisa se quer o seu bem E agora que dei tanta volta com a rapaziada, joguei futebol Depois fomos pro cabaré e saímos de lá quando sai o sol Você quer me deixar? Tá procurando outro pra botar em meu lugar Mas eu não fiz nada, você pode acreditar Mas se quer, então se quer Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Outro que nem eu, você não vai achar Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Gaitaço, lá, 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 lá Aí é bonitinho! É, você tá com a bola da mesa assim Ah, nem que eu chegue amanhã Mas tá bom, nem mais Agora cantando bem baixinho aqui, ó Eu sou aquele que te dá carinho, te pega no colo e chama de neném Sou aquele que te protege, que faz qualquer coisa, só quero o seu bem E agora que dei tanta volta com a rapaziada, joguei futebol Depois fomos pro cabaré e saímos de lá quando sai o sol Você voltou tarde, por quê? Porque atrasou o show Muitas fãs pra atender Meu ônibus atrasou também, sabia? Congestionamento pra sair do show, tava terrível Tive que esperar até de manhã pra voltar pra casa É verdade Mas deu uma OBA lá Deu uma OBA Mas se quer, então se quer Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Com o padre e com o padre, nesse clima, nesse astral Nós começamos mais um Política e Viola O programa que é bom demais da conta Porque a gente faz um programa do seu jeitão Do nosso jeitão, né, compadre Renato? Rapaz, só posso dizer que a vida é boa, né? É Mas às vezes a vida é boa demais Fica boa demais da conta, né? Porque a gente chega atrasado em casa E ainda mais Essa vida de artista é complicada, rapaz Complicado, né? A gente sempre chega tarde, né? Sempre chega tarde Tem que dar explicação para esse povo Ixi, Maria, o trânsito A comadre Sandra entende bem essas situações Entende, né? Ela sabe que é um trabalho artístico É? Vamos demais da conta, minha gente querida Antes de nós começarmos o nosso Política e Viola de hoje Eu quero apresentar aqui um livro de um grande parceiro Um grande amigo que faz os nossos retratos Quando a gente fica meio desajeitado na foto Ele deixa os mal acabados bem ajeitados Olha só esse livro aqui Curitiba Visões Do Nani Góes Alô, Nani Góes Aquele abraço Parabéns, Nani Rapaz, show de bola Você já viu esse livro aqui? Então, eu não vi ainda Eu vi só a publicidade na internet Parabéns aí A Lei de Incentivo à Cultura Por estar prestigiando mais um artista paranaense Que se destaca aí a nível nacional Gente querida O programa de hoje É aquele programa assim Que se vê a nossa convidada aqui hoje Na rua, no carro, num rodeio Numa feira agropecuária Você fica olhando assim Ela é a rainha do rodeio Você fica meio muda É hoje que eu chego amanhã Só pode ser a rainha do rodeio Minha gente querida Filha da governadora Cida Borghetti E também do deputado federal Ricardo Barros Passou toda a sua infância Nessa querida e amada Curitiba Nós estamos recebendo hoje aqui No Política e Viola A deputada estadual Maria Vitória Seja bem-vinda Muito obrigada William Obrigada Renan Obrigada pela oportunidade De participar desse programa Que eu só ouço falar Pelos corredores da Assembleia E quando que eles vão me chamar? Então chegou o grande dia É o seguinte Eu esperava você entrar por aquela porta Com aquela bota que eu vejo você nos rodeia Nas feiras agropecuárias Aquela calça jeans Aquela fivela bacana Aquela camisa bacana E você veio hoje diferente Mas ela não vai Nós vamos dar um jeito nessa mulher Hoje é dia de sessão O que eu posso fazer? Ela vai ter que ir num show da gente É Vestida a rigor Mas hoje tem uma surpresa pra ela É Eu vou fazer o seguinte Vai que ela usa esse chapéu aqui Pra não deixar ela mais Mais o nosso jeitão Nosso jeitão Beleza? Pode ser? Com certeza Olha aí Olha aí Agora sim Agora sim Obrigado por você aceitar o convite E como a gente tem feito aqui Em todos os programas Agradecendo ao presidente da casa O deputado Traiano Os 54 deputados Que receberam de braços abertos Esse projeto Que nós apresentamos com um pouquinho de medo Imagina você chegar para os deputados Nós queremos fazer um programa Que vocês vão participar E não falem de política Pra que o povo As pessoas conheçam um pouquinho O lado pessoal A vida pessoal de vocês Que vocês gostam de fazer E esse é o nosso objetivo Com você aqui hoje Além de você cantar moda com a gente Fazer pedido musical Com certeza Eu estou adorando já esse programa Adoro sertanejo Fui criada escutando o sertanejo E é uma ótima ideia As pessoas precisam conhecer o outro lado do político Ele parece tão distante E essa é uma grande oportunidade Pra gente conseguir Que as pessoas conheçam um pouquinho mais da Maria Vitória Que bacana E olha só minha gente Você pode mandar agora um torpedão Aqui para os dois mal acabados Para a Maria Vitória O nosso torpedão é o 4199766883 Queremos saber da onde De que cidade você está assistindo o programa Qual o bairro Qual a rua Está no apartamento Está na praia Está na fazenda Manda aquele recadão aqui Eu já sei que hoje nós vamos perder feio Porque eu imagino que 90% dos torpedão Vai ser para a Maria Vitória Vamos levar um baile Mas a gente está esperando a sua mensagem aqui Eu quero mandar um grande abraço A cidade de Londrina O pessoal que assiste a TV Assembleia pela NET Paranavaí A cidade de Não sei se eu vou falar certo Mas é o Eimon Lá do ladinho de Bosto Fernando Meiles Está falando bonito Meu Caipirol está ficando bem chique Para quem apenas terminou o Bob Brown Em Coronel Vivida Quem te viu Quem te vê Ainda bem Honório Serpa Aquele abraço para todos vocês E a cidade de Biguaçu Ao Luiz da Rádio Regional FM A todos vocês Aquele abraço E o cantor de hoje Rapaz O nosso convidado de hoje É um gaúcho De Fontoura Xavier Cantor, gaiteiro, compositor E desde muito cedo Demonstrava interesse pela música Aos 4 anos Começou a cantar As primeiras canções E fez sua primeira apresentação Em um CTG De Barros Casal Lá no Rio Grande do Sul Com 7 anos Em Curitiba Gravou suas primeiras músicas E aos 9 anos Começou a tocar acordeon A linda sanfona Influenciado por seu tio Que é o seu nédio Já se apresentou Ao lado de diversos artistas Importantes Que depois nós vamos pedir para ele Da música nacional Aos 12 anos Ele cantou lá no Domingão do Faustão Ai que chique o nosso convidado E atualmente trabalha Divulgando Seu novo trabalho A estampa do Rio Grande Que resgata as raízes Da música fandangueira Vamos saber o que é Esse negócio de música fandangueira Do Rio Grande do Sul Com muito carinho Vamos receber O nosso convidado Gabriel Bortoncelo Seja bem vindo Que grande alegria para mim Renan, William Deputado Está aqui hoje Lá do Rio Grande do Sul Com a minha acordeona Na garupa Fazer um gaitaço Aqui para vocês Todo esse povo do Paraná Tão querido Sempre me acolhe Com tanto carinho Uma grande alegria Para mim estar aqui hoje Maravilha Para a gente já começar Conhecendo o seu trabalho Vamos abrir essa sanfona aí Vamos lá Primeiramente Explica o pessoal O que é Esse som fandangueiro Que você faz Então rapaz Lá no Rio Grande do Sul Existe a música gaúcha De uma forma geral Mas existe a música nativista E a fandangueira A nativista é mais festival Música mais Puxa mais para o sentimental E tal E a fandangueira é música de bailão Música mais para o pessoal dançar Música mais animada E nós vamos fazer um fandangueiro agora? É o famoso vaneirão Eita saltação Vão na Gabriel Rapaz Hoje que eu chego amanhã A tampa da panela Quero oferecer para todas as gurias aí De Curitiba rapaz O rapaz já chegou a apavorar Já chegou Eu estou solteiro cara Já dando tiro nas nossas pombas Eu estou solteiro Quero ver se eu não volto solteiro Para o Rio Grande do Sul Vamos ver Comercial foi feito Vamos lá Rezão maior aí Há tempo que eu procuro Uma prenda, uma paixão A guria que eu gostava Me deixou na solidão Tô igual Cusco perdido Mas eu não perco a fé Sou Galdério do Rio Grande Nesse bule tem café Toda panela tem tampa Toda tampa tem panela Quero ver se a minha tampa Encaixa na panela dela Toda panela tem tampa Toda tampa tem panela Quero ver se a minha tampa Encaixa na panela dela Eu sou um gaúcho guapo Não me entrego na peleia Um segundo te apaixona Se eu morder tuas orelhas Quando tu passa a guria Fico cheio de esperança Pensando na tua panela Encaixa na panela Toda panela tem tampa Toda tampa tem panela Quero ver se a minha tampa Encaixa na panela Encaixa na panela Encaixa na panela Toda panela tem tampa Toda tampa tem panela Quero ver se a minha tampa Encaixa na panela dela Quero ver se a minha tampa Quero ver se a minha tampa Encaixa na panela dela E aí É a história Como é que tem essa história A história do ombrinho Faz um solo ali Só pra nós ver o ombrinho Da Maria Vitória Eu vou fazer junto Olha lá, essa É, minha gente querida É o jeitão do Política e Viola E antes de eu bater um papo aqui com a Maria Vitória Aquela mensagem bacana É, pra você que está aí na sua casa Reunido com a família Com a namorada, com a amizade colorida Ou preto e branco Do jeito que você, que tá bom aí pra você Tá bom pra nós aqui, olha só Enquanto Deus for meu chão Não há quem derrube É desse jeito, é importante, né Acima da vontade de vencer De se tornar conhecido musicalmente Ou em qualquer outra profissão A gente tem que ter que carregar Deus no coração E ter Ele como base, né Com certeza, a fé, né Que é Ele que sustenta todos os nossos sonhos Sem Ele a gente não chega a lugar nenhum Exatamente, quero mandar um grande abraço Ao pessoal lá do aeroporto Bacaxiri Obrigado, gurizada, pelo carinho Aos motoristas da CAVO Aos funcionários do restaurante Mar e Terra A todos vocês, aquele abraço Maria Vitória, nos conta um pouquinho a tua história Porque você nasceu num berço político, né E como é que foi tua infância em Curitiba Tua juventude Bom, o meu pai sempre brinca Que quando ele engatinhava embaixo da mesa O assunto era política em cima da mesa E comigo foi a mesma coisa, né Quando eu nasci, meu pai estava prefeito de Maringá Conheceu a minha mãe A atual vice-governadora Cida Borghetti Que era curitibana E conquistou ela e levou ela lá pra Maringá E eles são meus grandes exemplos, assim, eu realmente entendo Hoje eu entendo, né, porque que eles nunca estavam em casa Porque que, né, estavam sempre muito ausentes Mas hoje eu sei, né, que a política realmente toma 24 horas do seu tempo Exige Você tem que estar sempre preparado pra sair na rua Você tem que saber as notícias Você tem que saber o que tá acontecendo Eu nunca pensei que eu fosse entender de tantos assuntos Assuntos diversos num período tão curto de tempo Porque aqui a gente participa de diversas reuniões E faz leis e analisa e fiscaliza o poder executivo Em áreas completamente diferentes Que nós não somos especialistas É impossível, né, sermos especialistas em todos os assuntos Então a gente busca conhecimento Aprender a cada dia Pra poder honrar os votos recebidos E não é uma tarefa mole Em determinado momento da sua adolescência Você chegou a questionar a ausência do pai e da mãe Como é que foi isso? Claro, claro Muito Mas eu, na verdade, não posso reclamar, assim Eles sempre, de uma maneira ou de outra Estiveram presentes na minha vida E eu, aos 13 anos, vim morar em Curitiba Família da minha mãe daqui E eles me cuidaram muito bem, assim E família de italiano, né Você se sente acolhido É todo mundo junto Todo mundo, o tempo todo reunido Então, eu, na verdade, hoje agradeço Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida Eu não estaria onde eu estou Eu já vou aproveitar o gancho aqui em cima da música Do nosso convidado aqui hoje E a tampa da sua panela Já veio ou você está procurando? Porque eu tenho certeza, compadre Renan Tá vindo, tá vindo Eu tenho certeza, Renan Que todo mundo que está assistindo esse programa hoje Está imaginando alguma coisa, viu? Ele está vindo Eu achei a tampa da minha panela Encaixou Encaixou direitinho Encaixou direitinho Deu Sabe que eu comecei a rir Porque a minha família é toda Da parte da minha mãe do Rio Grande Erechim A gente tem parente até hoje Sou prima do Renatinho Borghetti E eles se falam muito disso, né? Da tampa da panela E o meu pai, quando conheceu a minha mãe Diz que falou pra ela Eu achei a tampa da minha panela E ela, como uma curitibana, né? Falou, meu Deus, que estranho isso E estão aí, juntos, felizes até hoje E eu achei a tampa da minha panela Meu número E essa tampa da sua panela é curitibana? Da onde que vem? Ele é curitibano É mesmo? O William já achou várias tampas da panela, né? A minha mãe nenhuma se encaixa direito Chega um período, começa a gastar Daí começa a cair de um lado E tem uma tampa Tem jeito Eu vou dar um jeito ainda Já que você é parente do Borghetti Que tal ela fazer um pedido musical? Não, você tem tua ficha, né? Não, é interessante Já tô atravessando tudo aqui Você não sei se tá na pauta É um Borghettinho? Borghettinho? Isso Vamos fazer uma rancheirinha, então Trabalho Auxa Nozinho maior aí Auxa Nozinho maior aí Sabe que tem uma particularidade aqui Da nossa deputada Maria Vitória Ela é prima de uma amiga irmã minha Que é a Valdirine Garcia Borghetti Que tá lá na Itália Participamos muito de festivais Ontem ainda estava conversando com ela Foi candidata vereadora lá na Itália Você viu como a política tá no sangue mesmo Tá no sangue mesmo Até na Itália tem parente na política Tô de bola Mas vamos falar agora com o nosso convidado Mostrar o CD aqui do Gabriel Bortoncello Mostrar aqui pro pessoal aqui Que tem aqui cinco músicas A estampa do Rio Grande A tampa da panela que ele acabou de fazer Uma música muito boa É Pinga com Limão Verde do Chimarrão E no Trancaço da Vaneira Onde é que foi gravado isso aqui Você deu pra produzir lá em Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Produção do meu grande amigo Daniel Oliveira Que é inclusive gaiteiro do Elton Saldanha Que é um grande cantor Super famoso Foi lá com a mixagem também do Márcio Abreu Que já tocou na famosa banda Reação em Cadeia lá do Rio Grande do Sul De rock Isso aí foi lá em Novo Hamburgo Show de bola aí Conta essa tua passagem Que teve no Faustrão E como que foi isso? Então Tchê Lá foi uma grande oportunidade que eu tive né Meu pai tava em casa rapaz E assistiu lá a produção da Faustão Vai tá em Porto Alegre fazendo o teste e tal Falou Gabriel tu não quer ir lá tentar né Sabe que é muito difícil Mas quem sabe né Fui lá acabei fazendo o teste Com certeza tem que tentar né E quatro dias depois cara Tive essa felicidade aí da produção ligando pra mim Fui até o Rio de Janeiro lá gravei Com o Caçulinha Num quadro que ele apresentava na época De olho nele Eu tinha 12 anos na época 12 anos Já tocava Já tocava O acordeon entrou assim na minha vida com 9 anos né Como você falou anteriormente ali Por influência do meu tio Tio Nédio Grande abraço Lá no Rio Grande do Sul Me criei ouvindo ele tocando gaita Minha avó também é gaiteira cara Minha avó então Como a política tá no sangue da família dela A gaita tá na minha família com certeza Maravilha E essa participação aí com o Bruno e Marrone Com o Gino e Geno Como é que foi essa experiência? O Bruno e Marrone lá em Porto Alegre No Gigantinho Acabei conhecendo eles através do ex-jogador do Internacional Que infelizmente faleceu O Fernandão Conheci ele lá no treino do Internacional Sou torcedor do Inter E ele é muito influente na música sertaneja né Então através dele acabei conhecendo o Bruno e Marrone Me convidaram lá pra subir no palco Toquei gaita também Gino e Geno Quando eu morava lá em São Paulo Através de um amigo também Acabei conhecendo eles E foram coisas que marcaram assim na minha trajetória A oportunidade que esses grandes artistas aí já Legal Gabriel Vamos apresentar então a moçada que tá com você aí Esses grandes músicos aí de Curitiba Meus amigos O Marcelo né Opa Só aqui em Curitiba né Porque a primeira gravação em estúdio foi com a produção dele aqui Inclusive com músicas do meu grande amigo Roberto de Paulo e do William Até aqui tive essa grande honra de começar aqui em Curitiba E lançando um novo trabalho aqui também Nada mais justo né Foi de bola Apresenta o William O percussonista Tivemos várias viagens juntos já né Muita história junto de estrada aí né Bastante Depois você conta uma dessas aí Dessas histórias que o William não quer contar Dá trabalho Me dizia uma coisa Maria Vitória Primeiro o mandato teu né E você se apresentar por você ser filha de políticos O povo, as pessoas questionam muito por que entendeu De você ser deputada ou aceitaram numa boa assim Como é que foi essa recepção tua? Então na realidade em geral assim Durante a campanha eu não usei sobrenome Eu usei Maria Vitória Então uma semana antes da eleição a gente fez uma pesquisa E 48% das pessoas não sabiam de quem eu era filha Então isso foi uma vitória muito grande pra mim É claro que eles sempre me ajudaram muito na campanha A mãe não podia porque tinha os outros deputados também Então ela não podia me priorizar Tinha que andar com todos os deputados E o meu pai Ele é o grande articulador de todas as campanhas Então nós andamos dois dias juntos na campanha Fizemos 14 municípios por dia E no último município do segundo dia eu comecei a chorar Porque eu não aguentava mais Porque ele tem um ritmo assim Que ele vai Oi tudo bem senhor Ricardo Eu não, eu gosto de conversar Eu chego, eu quero conhecer a pessoa Quero que a pessoa me conheça E ele tem, ele não entende o meu ritmo Acho que mulher é mais assim Que é, tem tempo Leva tempo pra gente fazer E aí, bom, me deixou louca Eu decidi que eu nunca mais queria andar com ele na campanha Falei, você me deixa muito louca Isso aí não vai dar certo Mas aqui dentro da Assembleia Eu fui sempre muito bem recebida Eles conhecem o meu pai E eu sempre acompanhei Minha mãe foi deputada estadual há oito anos aqui Então eu ficava ali na tribuna Só observando e aprendendo E então a maioria dos deputados que ainda estão aqui na casa Já me conheciam daquela época E no período eleitoral assim Você deve ter muito assédio do cara que chega Você vê que na verdade ele não só quer votar em você Ele quer fazer uma declaração E não é só cara não, é mulher também A mulherada quer me beijar, quer me abraçar Mas é divertido Olha, eu tenho que dizer que é uma experiência única Você conhece a fundo os municípios, as pessoas Sempre tem o bêbado do boteco Que fica ali em qualquer município que você vai Sempre tem Tem a igreja, né? Que tem aí o pessoal É muito engraçado É muito bacana Você aprende muito Ele me diz uma coisa assim É uma família de políticos E cada um tem o seu pensamento, a sua ideia Num determinado assunto Chega um determinado momento que numa conversa Com o pai, com a mãe Você começa a questionar Não, eu acho que deve ser assim O meu pensamento é assim Não, filha Existe essa... Porque não pode ser 100% Cada um tem uma visão diferente Exatamente Cada pessoa é uma pessoa, né? Qual na sua casa, na casa E quem tá nos assistindo Cada filho é de um jeito A mãe é diferente do pai Na minha casa é assim também, né? Então é claro que eu prezo muito A sabedoria e a experiência dos dois Na política E não só na política Mas na vida pessoal Peço conselhos Mas a decisão é minha A vida é de cada um Então foi engraçado Na última eleição Cada um apoiava um candidato a presidente Então era a maior briga lá em casa E agora também Em relação a tudo que tá acontecendo No cenário político nacional Cada um tem uma visão Cada um tem um ponto de vista Acredita que vai acontecer alguma coisa A gente fica questionando Quem será que tá certo, né? E na campanha? Algum fato engraçado que marcou? Ou algo que te deixou de saia justa? Que você pensou assim? Usou da simpatia, do sorriso? Pra ganhar aquele tempo e conseguir Alguma coisa que... Tanta coisa me marcou na campanha Nossa, são tantas experiências Essa tampa da panela Você conheceu em período eleitoral Ou fora de tudo? Não Depois Eu conheci a trabalho Quando nós fomos numa missão oficial na Sérvia Pra... Junto com o almirante O chefe da marinha O chefe do exército Nós fomos analisar uns equipamentos De defesa e militares da Yugo Import E ele foi como advogado Do governo lá Pra fazer a negociação com a empresa E aí a gente se conheceu Aconteceram algumas coisas aí depois E o cara saiu bem servido, né Renan? E o cara, não é que ele se saiu bem no final dos contos? Não é que o cara me conquistou? É Foi numa missão na Sérvia E o cara saiu bem servido Mas voltando a algum detalhe assim Um fato importante que marcou você na campanha Você não liga e não É o nosso jeitão de fazer o programa Não, mas tá certo Eu já vim preparada A deputada falou Nesse negócio da campanha Tem o bêbado Tem todos os estilos, né? Eu lembro uma vez que eu fiz Na época eu podia fazer shows ainda Campanha do deputado Lito Nós estávamos num trio elétrico E um bêbado Com convulsão Abraçado com um litro de cachaça Na hora do comício E o Lito diz assim Esse é fiel a mim Olha, eu acho Assim Realmente foram muitos momentos Mas teve um que me marcou Que eu não esqueço O cara queria me bater Ele tava no bar E ele tava nervoso E bêbado E assim Na campanha é assim, né? Chega um te abraça O outro quer te dar um tapa na cara O pessoal é muito frustrado Com a política, né? Hoje em dia E tem razão também Mas nem todos os políticos São corruptos São ruins Tem muita gente boa aqui dentro Querendo fazer alguma coisa E as pessoas Ficam com aquela imagem Estranha Então esse cara saiu do bar E aí veio O pessoal me defender O problema é que o pessoal Que anda comigo Tem o Thiago Valenciano Se eu te mostrar uma foto dele Você não acredita Ele é assim A metade de mim é o Thiago Então você vê esse povo Querendo me defender Eu falo É melhor eu mesmo Sair dando soco por aqui Porque o negócio vai ser difícil Mas essa foi Daí depois eu voltei lá Porque eu ganhei a eleição Eu fui agradecer os votos E quando eu fui agradecer os votos Esse cara tava na mesma esquina Em cima da moto dele E aí eu passei em cima da caminhoneta Assim a gente monta em cima da caminhoneta Lá, né? Pra agradecer E ele tava lá Daí eu desci Do carro E fui falar com ele Olha, eu tô aqui Eu já voltei Pra agradecer os votos De confiança Que eu recebi E eu quero Que o senhor Entenda E compreenda Que eu tô querendo fazer As coisas direitinho Eu tô E aí ele Já falou que na próxima Ele vota em mim Então Então é uma história bacana Assim Você nunca pensou Ao invés de Geralmente que a pessoa Que sai candidata A deputada estadual Primeiro passa por uma experiência De vereador, né? Chegou a ser cogitado isso Ou você Vou encarar pra deputada direta? Então, na verdade Essa decisão É feita pelo partido Como o meu título eleitoral É daqui de Curitiba Eles não tinham Um nome Pra lançar Pra deputada estadual Fazendo base eleitoral Em Curitiba E na época Foi o presidente Nelson Meurer Que me convidou E ele me convidou Pra assumir A juventude estadual Do partido E eu Junto com o Eduardo Jansen Inclusive que tá aqui Presente Hoje é o presidente Estadual Da juventude do partido Nós fizemos O JP mais 10 Percorremos Vários municípios Levando palestrantes Pra falar sobre democracia Porque a educação moral E cívica Que tinha na época Da ditadura Tá escassa Não existe mais Essa matéria Nas escolas Então a gente Fez um propósito De politizar Os jovens E fizemos vários municípios Fizemos uma convenção Nacional Vieram 33 presidentes Da juventude Do partido progressista Aqui em Curitiba Três dias de congresso Preparação E eu fui assim Participar lá em Brasília Com vários filhos De políticos E políticos E eu fui me encantando Cada vez mais E aí surgiu a oportunidade De eu sair candidata Conversei com os meus pais O meu pai falou Isso aí Vai lá A minha mãe falou Pelo amor de Deus Entendeu Vai Você não sabe O que é isso Pra mulher E tal E eu resolvi encarar E eu admiro muito Assim Ela Por ser mãe Por ser esposa Dona de casa E vice-governadora É uma loucura Sabe A gente não para E eu não consigo Me imaginar Fazendo outra coisa Eu realmente gosto muito Do que eu faço E não me arrependo E a política precisa Da participação na juventude Inclusive seu assessor ali Fez direito comigo É Eu fiz errado Porque abandonei o curso Mas eu já vi que ele seguiu Um bom caminho ali Compadre Renan Vamos fazer uma moda Para encerrar esse bota Podia fazer uma moda Agora vem a vingança Eu vou te amar Vai lá Vou te amar Ela chegou A gente estava cantando Essa música Ela falou Eu adoro Isso foi um pedido Induzido Induzido É verdade Super espontâneo Espontâneo Livre e espontânea Pressão Maravilha Vamos ter a participação Não podia perder Não Mas é claro Participação do Marcelo Também que gravou Essa música Exatamente Eu vi que a música Tinha futuro E gravamos de imediato Opaixão O nosso amor Cada vez Aumenta mais Não há quem possa parar Essa paixão Depois que você me apareceu Com o meu sorriso Você me rodeou Eu sou feliz E mais que nunca Vou te amar Vou te amar Por toda a minha vida Sem você Eu não vejo saída Segura o Marcelo Com você Eu rompo as barreiras Com você Eu cruzo as fronteiras Agora é contigo, hein? A solidão A solidão Nunca mais de tristeza vou chorar Depois que você me apareceu Depois que você me apareceu O meu sorriso Você me rodeou Eu sou feliz Mas que nunca vou te amar Vou te amar Por toda a minha vida Sem você Eu não vejo saída Por você Por você Eu rompo as barreiras Com você Eu cruzo as fronteiras Com você Eu cruzo as fronteiras Eu cruzo as fronteiras Com você Obrigado.